Eu sou tudo largado, ela é toda esquerda Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu tô de prisão, ela é de motorista Eu culto machutos, ela é cojanita E quando eu viajo pra casa, praia com os amigos Ela viaja com as amigas, por causa dos amigos Mesmo com toda a diferença, eu nunca devo evitar Só vou beijar a boca dela pra me apaixonar Pra me apaixonar O coração do maluqueiro se apaixonou Pela presencia, filha, tu, tu, tu Só pra dela me sentar, eu vou fazer de tudo Pra conchicar a segunda esse nosso amor Coração do maluqueiro se apaixonou Coração do maluqueiro se apaixonou E aí São Miguel Coração do maluqueiro se apaixonou E aí